Queria ser pandeiro pra sentir o dia inteiro A tua mão na minha pele a batucar Saudade do violão e da palhoça Coisa nossa, coisa nossa O samba, a prontidão e outras boças São nossas coisas, são coisas nossas Malandro que não bebe, que não come Que não abandona o samba, pois o samba mata fome Morena, bem bonita lá da roça Coisa nossa, muito nossa O samba, a prontidão e outras boças São nossas coisas, são coisas nossas Valeiro, jornaleiro, motorneiro Cobrador e passageiro, prestalista e vigarista E o ponte que parece uma carroça Coisa nossa, coisa nossa O samba, a prontidão e outras boças São nossas coisas, são coisas nossas Menina que namora, na esquina e no portão A paz casado, com dez filhos e sem tostão E o pai descobre tudo E o pai descobre tudo e dá uma coça Coisa nossa, muito nossa O samba, a prontidão e outras boças São nossas São nossas coisas, são coisas nossas